E aí Tropinha, beleza? Aqui quem tá falando, você sabe quem, né Tropa? Já viram aí nos conteúdos, nos conteúdos, eita, no canal, aqui quem tá falando é o Juca do Grau, é o Juca do Grau, rapaziada, Juquinha do Grau, né? Aqui quem tá falando é o João, suave na Tropa, eita, se tá tudo tranquilo, tudo suave, então tá tudo de boa, eita. Eu vou fazer três vídeos, hoje vai ter três vídeos ensinando, eu vou fazer um agora, depois eu vou fazer, ensinando vocês como fazer uma thumb, tudo num vídeo só, como fazer uma thumb, uma intro, e postar um vídeo no seu canal, uma thumb, uma intro, e troca, tá nem que sim, né Tropa. Agora deixa Tá altinho, Tropa, momenta, ó, aí agora sim Eita Tropinha Eita Tropinha Mas tá de menino, né Tropa? Mas insano Tropinha Tropinha Tropinha, eu já nem vi os eventos que é, eu vou tirar uns, uns prints aqui, Tropa Eu nem sei o que eram os eventos extra Vixe, Tropa Nem sei o evento extra Eita 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 Hoje vai ser vinhozinho na tropa Como platina na tropa Como platina Como platina Sem Eita Mas só A gente conhece nós, né? Link extra nesse lugar, tropa. Só sei que nós já está começando aquela ranqueada. Demorou, tropa. Então já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Não, gente, senão eu não tô caro nada. Desculpa aí pelo barulho no fundo, tropa. Ai, meu, eu já subiando, já tô manuquita. Desculpa aí pelo palavrão, então. Já subi a lançar um, três, dois... Eita, tropa. Tropinha. Ai, meu sobrinho, tropa. Então já deixa o like, se inscreve, doidão. Eita, que o videozinho hoje vai ser top, doido. Eu não sei se... Eu nunca vi as pessoas perguntarem... Ah, tropa, ou o King. Eu nunca vi as pessoas perguntarem isso pra mim, tropa. Mas eu não sei, tropa. Se... Se... Se eu... Agora eu esqueci, topa. Eu esqueci, topa. Nossa, tô com sono. Acordei 6, 2, não tá? 8 horas e 9 horas. Já acordei 7, 8 horas no centro. Então, gente, ainda aqui, acorda 5, 6 horas da manhã. Tô, é louco? Ah, bugatório, que ela tá ranqueada. Não dá, tropa. Não dá, doido. Insano. Tá perdendo barulho aí, tropa. Não dá, amor. Bora. Tá sentado com o carro, mochilinho. Tudo bem. Eu só voltei aqui na tropa, porque... Ah, não dá, tropa. Parece que meu vô, meu tio, não sabe, cara. Meu Deus, não tem como. Deixa eu quieto aqui, tudo. Eu já vim aqui pra sala bem longe de tudo, cara. Meu Deus. Ó, ó. Meu Deus, não dá, tropa. Não dá. Peraí, tropa. Peraí, tropa. Peraí, tropa. Ô, tropinha. Se você iria rodando o recorde, é porque a minha avó, cara... Ai, sou quente. Eu queimou o chato, doido. Caralho, tropa, desculpa aí, doido. Não dá, não dá. Ah, vai se ferrar, tropa. Não. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Ó, ó. O avô deu água . . Ele Meu Deus, meu Deus, meu Deus capim, tropa. Não, acho que é, meu Deus, meu Deus capim, sim, tropa. Meu Deus capim, meu Deus capim. O Lecote não tá mais se sentindo, né, tropa? Eita. Hum, nem dá, tropa. Agora, eu já até briguei com a minha vó. Essa Uxilinha ficou pequena no personagem feminino, ela é mó grandona no masculino. Nós já matemos um, mas o cara tá segurando o ponto, né, tropa? Pelo menos nós já vamos subir quando tiver uns 15. Não sei o que é ruxado, não. Vai quando tiver uns 15, tá ligado, tropa? Vai quando tiver uns 15, 15, 15, 15, 15, tá ligado? Entendeu, tropa? É facinho, tropa. É facinho. É só 15, tropa. É só 15. Só 15, tropa. Já tá chegando, já é rapidinho, tropa. É só esperar. Se vocês não tem paciência pra esperar, é igual o meu irmão. Não vou falar que ele é bote, porque ele não é muito bote. Ele pode até ser, mas não é muito não, tá, tropa? Falando assim pra vocês, mano. Ah, ele já quer ruxadão, tropa. Eu não quero ruxadão. Ele já quer, já sendo um bote, ele já quer ruxadão. Mas pensando bem, tropa. Sabe por que não tem problema? Porque na fase dele é só bootland, eu jogava com ele. Daí que aí é só... Ah, tô meio assim de falar boot, tropa. Porque não é boot assim que se fala, tá ligado? Tá ligado? Então insano. Só fala insano, 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 tropa. Não tá luteando por medo de tudo aqui, né, tropa? Não tá passando a ficha aqui. Depois já vamos tá segurando um pouco numa casinha dessa aqui, ó. Se fosse as casas de dois andares, seria melhor, né, tropa? Se é louco, vira o capa que nós puxamos ali dentro. Se é louco, vira o capa. Eita, 154. Um, né? Depois de mil, mentira, tiquis não morre todo. De capão. Eu nem sei se ele revelou kit. Deu tempo, mas acho que deu sim. Pra não ter morrido, só de que no final a minha descarregou. A minha também descarregou bem na minha moto. Pulei assim pra cima dele e pum. Deu um capão. Só de que eu pulei pra cima dele. Não, não, não. Não dá do nada, tropa. Outra mais casa pra cá, né, dude? Agora, hein? Silenciador aí, né? Vamos pegar nada, não, só pra cá. Vamos montar aqui na casa. Não custo nada. Eu não vou custo nada. Não, não. Vamos to ensinar aqui na casa. Vamos, vamos lá, não. Vamos, vamos. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. É isso aí, e já está o sustento. É isso aí. É isso aí. O que é que você sabe ser? Desculpa, vou dar concentrado. Desculpa aí, tropa, eu tenho que parar de novo, tropa. Desculpa pelos cortezinhos. Vou ficar meio concentrado aqui, tá ligado, tropa? Vou ficar meio quieto aqui. O meu kit, tropa. Caralho. Então não vem de loot, não vem. O que importa é segurar ponto dentro, tropa. Pelo menos arma boa nós temos. E aí, tu, tu. Me deixa ter um... Então, vamos lá. Então, vamos lá. É a tropa, é isso aqui mesmo, é na minha imaginação, não faz por si. Ah, o cara chegou aqui, também tá aqui, ó, já pula aqui, pão, tá ligado, tropa? Atirei de novo, tropa. Tá ligado, tropa, entendeu? Entendeu? Entendeu, entendeu? Exato, hein, teu cabelo, hein, o cabelo não vai ver nada, é ver a tropa. Ó, braba. Ó, braba, lança a braba aí, doido. Só a cabelizinha. Ó, lança a braba. Aquele print. Lazona, moço. Quando a zona estiver ali naquele bagulhinho, nesse bagulhinho aqui, tropa, ó. Deixa eu ver. Cadê o... Esse bagulhinho aqui, ó. Aqui eu já vou, tropa, aqui, ó. Já parte. Gostou já não. Ai, ai. Gente, é na viva, o ponto a gente ganha, né, tropa? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau É... Amanhã, né? Não, vai ser videozinho à noite Daí, rumo a platina... Platina 1, né, tropa? Tá tentando ir lá, né, tropa? Merda Tá tentando... Ah, eu acho que eu vi lá, né, tropa? Tá ligado, já não tá fazendo minha tenderação Já não tá assistindo no YouTube, demorou? Eu sou a avó, espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho pro YouTube te notificar Que eu vou tá postando videozinho agora dentrozinho Eita Apelúdio Apelúdio Falou, tropa Deixa o like Amo vocês, tropa